O que esperar das provas este ano de 2021? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido bastante no meu Instagram. Vários alunos me mandam essa mensagem perguntando o que eu devo aguardar dessas provas que vão acontecer agora em 2021. Para a gente falar sobre isso, para a gente entender esse contexto e se preparar da melhor maneira possível, eu preciso entender todo o contexto das provas de medicina da FUNESP. Beleza? Então vamos falar aqui um pouquinho e aí sim a gente tem como prever e se preparar melhor, tudo bem? Então a ideia desse vídeo aqui é te mostrar algumas coisas. Você precisa ficar ligado aí para conseguir se dar bem nas provas deste ano e garantir a sua vaga, tudo bem? Antes da gente começar, gente, eu já vou pedir para você aqui se você acompanha o nosso canal, se você gosta do conteúdo, dá aquela curtida, porque ajuda o canal, me ajuda e incentiva a vir aqui gravar outros vídeos para você, certo? Curtiu? Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa que eu preciso entender é como que funciona o vestibular, certo? Então tudo que eu falo aqui para vocês é referente com relação às provas de medicina da FUNESP, que é uma banca que eu trabalho e que eu conheço bastante, muito bem, para conseguir dar essa informação para vocês, beleza? Então olha só, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho que entender que as provas todo ano mudam, beleza? Então existe alterações nas provas, de todas as provas, de todos os níveis, prova nível 1, 2 e 3 existe alteração, mas nem sempre essa alteração é para deixar a prova mais difícil, certo? Existe algumas alterações por conta de critério, rodismo, uma série de critérios dentro da FUNESP que alteram as provas, beleza? Só que nem sempre essa prova vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Às vezes fica um pouco mais difícil, né? A percepção do candidato, do aluno é que ficou mais difícil, é porque ele se preparou para uma coisa e teve outra. Então a gente tem essa percepção que está mais difícil, mas não necessariamente. O grau de dificuldade da prova nem sempre ele sobe, ele pode descer, ok? E isso também traz confusão, isso também deixa o aluno confuso, faz gastar tempo. Então a prova tem uma dinâmica, né, para acontecer e essas mudanças, elas acontecem. Tudo bem? Para saber o que é possível, o que é provável para esse ano, eu tenho que entender o contexto do último ano. E é uma coisa importante aqui para vocês. No ano de 2021, devido ao prejuízo, né, nas aulas, no ano letivo, a FUNESP retirou alguns conteúdos das provas, para que não seja cobrado, porque não daria tempo dos alunos conseguirem passar por todo esse processo e ver esse conteúdo. Então, o foco do ano passado, nos vestibulares do ano passado da FUNESP, estava onde? Nos conteúdos do primeiro ano e do segundo ano. Por quê? Porque o aluno que estava finalizando o terceiro ano não seria prejudicado, certo? Porque a ideia é que você saia do ensino médio de apreste e vestibular, não é isso? E vocês que estavam usando pela primeira vez no cursinho também, não seriam prejudicados, porque o cursinho no final do ano veria o terceiro ano, mas, mesmo que não desse tempo de ver tudo, conseguiria ver aí o conteúdo de primeiro e segundo ano. Então, o foco da prova do ano passado foi matérias, foram conteúdos do primeiro e segundo ano. Para alguns alunos, isso se tornou mais fácil, para outros alunos um pouco mais difícil, mas, posso garantir aqui para vocês que o grau de dificuldade das questões do ano passado, elas diminuíram. Por quê? Isso foi proposital e isso aconteceu por conta do ano atípico que tivemos. Então, houve um pouco aí uma mudança no tipo de exercício, em alguns conteúdos, então caiu conteúdo que geralmente não é tão cobrado na FUNESP, porque é conteúdo de primeiro e segundo ano. Alguns conteúdos típicos de algumas faculdades não foram cobrados, por quê? Foram retirados do edital, foram retirados do programa para não prejudicar o aluno, beleza? Em outras palavras, o ano passado a prova foi mais simples, certo? Por quê? Porque nós tínhamos conteúdos mais simples, nós tínhamos um grau de dificuldade mais baixo, certo? Débora, e esse ano? A gente continua em pandemia, a gente continua num ano difícil, mas o que que acontece? As escolas, os cursinhos, os alunos já se adaptaram, né? Nós já passamos por esse processo. Então, este ano de 2021, provavelmente, você que está estudando para as provas de medicina da FUNESP, você não pode tirar como referência o grau de dificuldade de 2020, certo? E nem os conteúdos, porque esse ano a tendência, não existe essa orientação, não por enquanto, pelo menos, como já começou a ter vestibulares, né? Os vestibulares do meio do ano já iniciaram e não teve essa restrição, Então, provavelmente, no final do ano também não terá, certo? Então, para as provas de 2021, volta a ser o que sempre foi, né? Nós vamos focar aí, a prova é uma mistura de conteúdos de primeiro, segundo e terceiro ano, mas com uma ênfase muito maior no conteúdo do terceiro ano, então você precisa se preparar para essa prova, beleza? Então, o que se espera para essa prova desse ano? Dentro do contexto normal, um conteúdo que vai ter alguns tópicos de primeiro ano, terão alguns tópicos do segundo, mas o peso da nossa prova, grande parte do conceito aí da nossa prova vai estar aí nas matérias de terceiro ano, beleza? E aí isso inclui várias coisas que não foram cobradas no ano passado, como o que, por exemplo, polinômio. Então, se você não estudou polinômio no ano passado, eu acho que teve alguns vídeos aqui no ano passado que eu comentei, né? Que os alunos não precisavam se preocupar com números complexos, polinômios, porque não era um conteúdo para o ano passado. Este ano de 2021, sim, é importante você estudar a parte de polinômios, de números complexos, de campo elétrico, porque volta aquilo que é normal para as nossas provas, beleza? Polinômio, complexos, né? Todas essas matérias de campo, caem todas as provas de medicina da VUNESP? Não! Aí entra uma outra coisa importantíssima para vocês, que eu já comentei em outros vídeos também, mas vou lembrá-los aqui porque é muito importante. Você precisa saber o que você tem que estudar para a sua faculdade. Então, lembra das regrinhas? Você seleciona a faculdade que você quer, quais são as características, e principalmente, qual é o conteúdo característico para aquela faculdade, aquele tal critério de correção, para que você se dê bem, beleza? Então, para você conseguir a sua aprovação este ano, para você se dar bem nesta prova, você precisa estudar os conteúdos certos, isso engloba matéria de primeiro, segundo e terceiro ano, com uma ênfase no terceiro ano, tópicos muito específicos, beleza? Então, não caia na besteira de ver toda a matéria do primeiro, toda a do segundo, toda a do terceiro. Não é isso, beleza? Tem conteúdos muito específicos do primeiro ano, do segundo e do terceiro, para cada faculdade da Avonés, para cada vestibular, beleza? Então, o Santa Casa tem seus tópicos específicos, Famema tem os tópicos específicos, Famer, Piaiste e todas as outras, beleza? Então, você não precisa ver todo o conteúdo do primeiro, segundo e terceiro ano, não. Você precisa pegar os tópicos CES. Quais são os tópicos do primeiro, do segundo e do terceiro ano, que eu preciso dominar para fazer o meu vestibular? Então, você tem que ter sua lista, saber quais são os vestibulares que você vai fazer, para que você levante esses tópicos. Tudo bem? Beleza? Então, isso é muito importante. Você tem que treinar para que você consiga se dar bem. Então, você precisa ter esses tópicos para você estudar. Outra coisa bastante importante que você tem que se preparar, o grau de dificuldade das questões desse ano, terão aí uma leve alteração. Então, não vai ter o mesmo grau de dificuldade do ano passado, beleza? Então, você pode esperar umas questões aí mais bem elaboradas, mais exigentes, tudo dentro dos critérios, beleza? Como assim, Débora? Faculdade nível 1, de forma objetiva, como sempre foi, certo? Um pouquinho mais bem elaborada, porém objetiva. Faculdade níveis 2, mas bem elaborada, com contexto, isso é importante você saber. Então, você precisa treinar bacana para se dar bem esse ano. Você tem que treinar exercícios que reflitam essa possibilidade do final do ano. Tudo bem? Deu para entender? Então, você pode esperar para o ano de 2021, os seus vestibulares, questões mais bem elaboradas, mais organizadas, com um grau de dificuldade um pouquinho mais acentuado do que o ano de 2020, e os tópicos específicos de cada faculdade. Então, alguns tópicos que não foram cobrados no ano passado para você que vai prestar vestibular esse ano, é importante. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo te ajude bastante. Se ficou alguma dúvida, se quiser que eu fale sobre algum assunto, deixa aqui nos comentários do vídeo, vai ser um prazer aí gravar um vídeo para vocês. Beleza? Até a nossa próxima, nosso próximo encontro. Até mais!